Vou gravar, tá? Tá bom. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês, finalmente, super atrasada, mas antes tarde do que nunca, os favoritos de... Outubro! Meu Deus, todo mês é isso. Bom, antes de tudo, quero falar pra vocês o batom que eu tô usando, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar. É a cor número 11 dos novos líquidos mate, as cores novas que foram lançadas na Beauty Fair, eu recebi essa semana. E aí eu já quis usar esse vermelho que é super bonito, mas eu vou fazer uma resenha completa pra vocês com as cores, tá? Me sigam nas redes sociais que aí vocês ficam sabendo quando sair o post, tá bom? Então, gente, vamos começar. Eu selecionei 10 produtos pra o vídeo não ficar muito grande, muito extenso. Eu vou tentar fazer sempre com 10 produtos, que eu acho que é o suficiente, resumir bem o meu mês, as coisas realmente que eu gostei de verdade. Então vamos começar. Eu vou começar por produtos de pele e, gente, muita coisa que eu vou mostrar aqui. Eu mostrei em recebidos, eu mostrei... é, eu mostrei em recebidos, basicamente. Tudo bem, né, gente? Porque eu recebo as coisas e eu realmente uso, tá? As empresas mandam aqui em casa as coisas e eu, se eu gosto, eu realmente uso. E uma delas é o desodorante hidratante corporal da Natura Todo Dia, na fragrância nova que é de framboesa e pimenta rosa. E eu estou loucamente apaixonada por essa fragrância. É muito, muito, muito boa. E é diferente de tudo que eu já senti da Natura. E eu gostei muito, gente, muito, muito. Eles que é pra pele extra seca. A minha pele anda um pouco mais seca ultimamente, então tá dando super certo. É muito gostoso. Já tem resenha no blog. Junto com o próximo produto que eu quero mostrar que eu usei muito nesse mês, que é o óleo esfoliante corporal da mesma linha. Gente, isso aqui é muito diferente. É um olhinho e o esfoliante que tem nele parece um açúcar, porque quando você passa na sua pele, derrete. O esfoliante some. Ele vai dissolvendo na pele enquanto você vai esfregando. Então, é muito diferente de tudo que eu já usei, de todos os esfoliantes que eu já usei. Ele não é muito agressivo com a pele, mas ao mesmo tempo ele esfolia muito, deixa a pele super, super, super macia. E como eu falei, tem resenha no blog dessa linha completa, então visite o blog, tá? MisturaFeminina.com Mais um produto de pele que eu também recebi e estou usando e estou gostando muito. É esse creminho anti-idade, o Telo Structure, da Ana Pegouva. Aqui vem essa abalagem super bonitinha, amarela. E ele é um creminho meio aerado. Ele parece um mousse, na verdade. É muito interessante a consistência, é muito levinho e ele hidrata muito bem a pele, gente. Eu não tenho rugas, mas como eu já estou com 30 anos, é bom começar a usar esse tipo de produto. E eu estou usando, porque eu recebi. E estou gostando bastante até então na questão hidratação. Deixa a minha pele muito bem hidratada, fica bem macia, bem bonita. E aí, gente, os resultados de anti-idade eu vou ver acho que mais pra frente, né? Mas estou gostando bastante. Usei desde quando recebi, que foi no comecinho do mês passado. E vou continuar usando até acabar, porque eu estou gostando muito. E indico pra você, se você tem uma graninha esta aí pra investir em produtos de pele, tá? Vou mostrar o perfume, gente. Fazia meses e meses e meses que eu não mostrava perfume favoritos aqui. Porque eu realmente não tinha usado só um naquele mês do favoritos. Tá curtindo, gente. Tá muito calor. Mas esse mês passado eu me peguei usando muito esse perfume, porque ele é muito fresco. Ele é muito refrescante com esse calorzão que estava, que é o Be Delicious Fresh Blossom da Dona Karan New York. D-K-N-Y. É um perfume que eu comprei faz muito tempo no site que era da Saks, gente. Antiga Sephora. Ele é um perfume bem, assim, refrescante. É um perfume floral refrescante. Não enjoativo. Bom pros dias de calor. E ele dura bastante na minha pele, tá? Então eu gosto muito, muito dele. Se você gosta desse tipo de perfume, eu indico pra você. E eu acho que eu vou continuar usando ele agora no mês de novembro, porque tá o calor da gota. E esse aqui não me deixa enjoada. Então, gostei bastante de usar. Pros cabelos, eu tenho dois produtos pra mostrar pra vocês. O primeiro é o Bepantol da Herma Solução em Spray. Foi um lançamento de alguns meses atrás. Eu achei pra comprar. Então trouxe pra casa e tô gostando bastante. Ele é o Bepantol Solução, só que numa embalagem de spray. Então eu acredito que depois eu possa, quando acabar, comprar o Bepantol vidrinho, que é um pouco mais em conta do que esse. E colocar aqui dentro pra usar como levin no cabelo, tá, gente? Depois que eu saio do banho, eu aplico ele no cabelo todo. Dou uns segundinhos. E aí eu venho com o meu levin creme, que eu gosto, pra poder ajudar na penteabilidade. E o cabelo fica muito bonito, fica com bastante brilho. É a Bepantol, gente. Coisa maravilhosa, coisa linda. E pode usar também na pele, que eu também tô fazendo isso. Depois que eu saio do banho, eu tonifico minha pele, spray-o, não sei se existe esse verbo, no meu rosto todo. Deixo secar e aí eu venho com esse produtinho aqui à noite e de dia o filtro solar. Então eu tô gostado bastante pra manter a hidratação, o tempo tá muito seco. Vou fazer resenha pra vocês no blog em breve. Na verdade eu tô preparando um post bem legal sobre o Bepantol. Tanto o Solução Potinho quanto esse. Aguardem, em breve tá no ar, tá? E mais um produto de cabelo que eu usei muito. Ele tá aqui, gente, já, ó. Ele tá por aqui já, que é esse tratamento ultra hidratante da linha Hidra Care da Vizcaia. Também tem resenha no blog da linha completa. Eu recebi o shampoo condicionador e esse tratamento ultra hidratante. Mas eu só vim mostrar pra vocês ele, porque foi ele que se destacou entre todos os produtos. Ele é tipo um alce. É um condicionador um pouquinho mais potente, que deixa o seu cabelo mais tratado do que um condicionador normal. Mas ele age em 3 minutinhos no banho. E a embalagem é super parecida com o alce também, né? Eu gostei muito, eu indico pra todo mundo, porque ele é ultra hidratante em apenas 3 minutos, gente. É muito rápida a ação, o cabelo derrete no banho, você consegue pentear super fácil. É muito, muito, muito legal. Se você estiver fazendo tratamento no cabelo, de repente um cronograma capilar, alguma coisa assim, você pode usar ele pra finalizar, ou então pra... Ai, eu não tenho tempo de fazer alguma hidratação. Dá pra usar ele porque ele dá um resultado bem legal, tá, gente? Só que ele não é um tratamento ultra potente, tá? Tenham calma. Ele é um tratamento legal pra você usar em 3 minutinhos no banho, quando você não tem tempo, que é o que eu tenho feito ultimamente. Mas tem resenha no blog, o link vai estar no post desse vídeo aqui, tá bom? E eu tenho 4, só 4 produtos de maquiagem pra mostrar pra vocês. Quando precisei sair, fiz uma maquiagem super levinha, porque, gente, tava muito calor. E mesmo nos dias frios, eu tava com um pouco de preguiça de me maquiar, essa é a verdade. Mas tem 4 produtos aqui que são... que foram destaque no mês de outubro. O primeiro é o iluminador corretivo Radiant Skin da Conteograma. Esse aqui é na cor Peach 10. Eu tô usando ele agora. Eu uso ele por cima do meu corretivo normal pra iluminar. Ele é leve. Se você tem uma olheira super levinha, dá pra usar só ele. Se você tem uma olheira profunda, assim como eu, usa por cima do seu corretivo, porque ele não craquela, ele é super levinho. E ele tem uma cor meio pêssego, que disfarça a olheira escura. Então é bem legal, gostei bastante. Também vou fazer resenha pra vocês, ainda não tem no blog. Gostei muito, gente, dessa máscara que chegou aqui em casa, que é a máscara volume exagerado da Quindice Berenice. Desde que chegou, eu tenho usado praticamente só ela. E ela é muito boa. Eu ainda não fiz resenha, porque eu tô esperando ela dar uma engrossadinha. Ela ainda tá um pouco fina. Tá quase no ponto certo, que é o que eu quero fazer a resenha pra vocês. Ela tem um aplicador super grandão. E o legal é que na ponta do aplicador é tipo a máscara D'Areal da Benefit. Eu não tenho essa máscara, mas eu já vi que ela tem tipo um ouriço, assim. Parece um ouriço na ponta, que é pra você pegar esses cílios do cantinho, que você não consegue pegar, ou que você até consegue pegar, mas como eu, enfia o aplicador inteiro dentro do olho. Acontece. Eu vou fazer resenha ainda pra vocês, mas eu já adianto que ela é muito boa. Eu gostei muito dela. Esse aplicadorzão é bem legal. E eu tenho dois batons, pra finalizar o favoritos, dois super neutros, que eu fui super neutra nesse mês de outubro. Eeeh, cortina! Para! Tá aparecendo a iluminação aqui, mano? Eu tenho sido mais neutra nos meus batons. Aqui em vídeo eu uso batons mais coloridos, pra dar uma alegrada, também mostrar coisas diferentes pra vocês, mas na realidade, na vida real, eu tenho usado praticamente os mesmos batons, todos muito neutros, muito básicos. O primeiro é o Saindo da Rotina Mate, da coleção da minha amiga Becca Bright, Gente, para a Arela. Ele é, gente, o marrom perfeito. É o marrom... Toda vez que eu tô gravando, o telefone toca. Oi! Como eu estava falando, é o batom da minha amiga Becca Bright, que ele tem um tom de marrom rosado. Ele é perfeito, gente. É o tom de marrom que eu gosto pra usar no dia a dia. Ele é suave, mas ao mesmo tempo, você vê que tem uma corzinha bonita ali. E ele é mate na medida certa. Ele não é muito, muito, muito seco, tá? Então se você tem os lábios ressecados, ele vai dar uma hidratadinha. Então ele é muito bonito. É a cor que eu mais gostei. Se for pra indicar um batom da linha da minha amiga Becca, é esse aqui. Saindo da Rotina Mate, confira. Já tem resenha de todos os batons no blog. Gente, eu tô muito aplicada no blog. Vocês estão gostando? Eu tô me achando. Já tem resenha de todos eles, todas as cores que eu recebi no press kit. Vão lá ver. Também vou deixar o link pra vocês da resenha no blog, tá? E o último batom e último item dos meus favoritos de outubro é o batom Colô Marçala da Dylos, que é o batom que eu tava usando, se eu não me engano, num vídeo antes desse. Ele é o batom de efeito mate, líquido, que todo mundo já conhece. Essa é a cor, gente, mais bonita que eu tenho dos batons líquidos da Dylos. Toda vez que eu uso esse batom, seja aqui em vídeo, seja na vida real, seja pra maquiar alguém no salão, seja pra sair, alguém me pergunta que batom que é, porque ele é muito diferente e ele é muito bonito. Diferente dos batons da Dylos que eu falei que eu não aprovava no vídeo dos produtos reprovados, lembram? Esse daqui é incrível. Ele dura muito, ele não craquela, ele não resseca meus lábios e a cor é simplesmente maravilhosa. muito amor por esse batom aqui. Então é isso, meu povo. Se vocês quiserem ver as resenhas, vão no blog, o link desse post tá aqui no box de informação, na caixinha aqui embaixo, é só você clicar no Mostrar Mais que abre todas as informações pra vocês, de todas as minhas redes sociais pra vocês poderem me seguir e o link para o post e vocês poderem ver a resenha de cada produto que eu falei aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido. Não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha pra mim que vocês me ajudam muito na divulgação do meu canal e do meu vídeo aqui no YouTube, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!